Com excelência, né, às vezes eu pego no pé, eu sei, meus vendedores lindos, maravilhosos, eu amo, viu, por que que não fechou? Não me chamou? Eu queria ter conhecido, porque eu gosto disso, eu gosto de gente, eu gosto de entender, todas as... a gente não consegue fechar tudo, né, nossa taxa de conversão eu considero alta, a gente tem uma taxa de conversão muito boa em relação às pessoas que a gente atende e o que a gente vende, né, mas, assim, eu queria ter 100%, óbvio, né? Exatamente. Óbvio que eu queria ter 100% de conversão, mas, assim, às vezes eu pego no pé deles, mas é por amor, tá, pessoal? É por amor, por crescimento, por tudo. E, assim, a gente sabe, né, como a empresa tem um plano de carreira, por que que eu tô aqui? Por mérito, eu não simplesmente caí de paraquedas aqui em Pontal, que é por esse motivo que eu tô aqui, né, é por meritocracia que a empresa trabalha, então, se você tem resultado, não tem gerente que impeça você de não crescer, né, eu tenho vários gerentes que foram meus gerentes que não estão mais na empresa, mas eu tô aqui, né, porque eu tô numa empresa sólida e me considero sólida, né, esse ano eu vou completar 12 anos de loja 100%. É um plano de carreira, né? Isso, então tem um plano de carreira, e eu sempre gostei disso, dessa evolução, de crescimento, e eu enxerguei isso, né, na empresa. E aí, nessa questão de treinamento, aprendi muito, tive a oportunidade de ficar na matriz por vários meses, várias vezes, treinamento com gerente de crédito, gerente de inspetoria, e o pessoal que trabalha com a diretoria, então, abre a sua mente, assim, de uma forma que fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes, né, então, assim... E tá bem na frente, né, pô, tá aqui na frente e não vejo. É, isso, exatamente, às vezes tá aqui, né, na sua cara mesmo, digamos, e você não consegue enxergar, e aí, treinamentos e treinamentos e treinamentos, e você vai abrindo a sua mente, você vai vendo que existe algo muito além, né, daquilo. Então, assim, a parte que eu fiquei quatro anos nesse departamento, que chama foco, né, na empresa, chama foco, formação comercial por resultado. Então, assim, é... Quando o ano passado eu recebi uma mensagem, né, de um vendedor, falou, Miriam, muito obrigado por você não ter desistido de mim, hoje ele é gerente de Itacoaritinga, da loja 100. Né, então, assim, é... E eu não desisto mesmo das pessoas, sabe? Eu, o que eu puder, eu vou até o fim, até o fim mesmo. Então, é... Porque eu acredito, e eu sei que pode mudar, porque vontade de desistir, todo mundo tem. Todo mundo tem um momento de ascensão, de desânimo, todo mundo é assim. Tem, tem, a gente tem medo, porque o medo é um sentimento. Então, todo mundo vai ter um momento de medo, né, ai, meu Deus, acho que não vai dar certo, o que será que vai acontecer, né, na pandemia. Né, a gente ficou fechado por um tempão, então, aquela insegurança. Mas, assim, no final você tem que acreditar, né, tem outra atitude que a gente usa, que é acredito na força do entusiasmo. O entusiasmo é o sopro de Deus, que vem de dentro de você. Então, você tem que acreditar em você e na empresa que você trabalha. Sim, sim. Né, então, é isso. É uma equipe, né, todo mundo lutando pelo mesmo ideal, né. É, pelo mesmo objetivo. Então, a gente trabalha, trabalhava sempre, né, trabalhando, e era muito ligado a isso, a foco, a formação comercial por resultados. Então, assim, fiz parte da vida de muita gente que hoje é gerente, né, já tá galgando um cargo, né, maior. Então, até mais à minha frente, né, porque tem pessoas que, cada um é um tempo, né. Qual que é o maior cargo? É supervisor geral. Supervisor geral. Depois de gerente na loja 100, às vezes é um pouquinho difícil.